Vai começar a grande final dos Jogos da Cidade, Cruz Azul do Chácara Cocaia e Brasileirinho do Jardim Santa Fé fazem esta grande final dos Jogos da Cidade Regional. Brasileirinho do Jardim Santa Fé Aparelheiros e Cruz Azul do Chácara Cocaia fazem este grande duelo. Esta é a grande final dos Jogos da Cidade 2018. Aqui no campo do Jardim Estrebo Sul, Zona Sul, é escanteio para o Brasileirinho. Olha a bola direto nas ruas do goleiro. Olha o Cruz Azul chegando. Futebol da Quebrada em forma. Termina o primeiro tempo aqui no campo do Jardim Estrebo Sul. Começa o segundo tempo. Futebol da Quebrada, crescemos junto com você. É pênalti para o Cruz Azul do Chácara Cocaia. Guile vai bater. Guile bateu. Defendeu. Defendeu. Defendeu o goleiro Romário. Guile perdeu a penalidade. É falta na linha lateral Cruz Azul, bola na área. Subiu no alto o goleirão Romário e descendeu. Mais uma vez vai o time do Cruz Azul, patina para o ataque. Olha o gol. Defendeu o goleiro Romário. Faz milagre o goleiro Romário. Feito pelo time do Cruz Azul. Quando Guile tentava de peixinho, de bicicleta, mas a bola foi para cima. Golaço. É gol. Gol. Do Brasileirinho. Uma pintura de gol de fora da área. Um golaço. Quem fez o gol foi ele. Gustavo. Gu, Gu, Gustavo. Um golaço. Agora o placar do jogo é Brasileirinho do Jardim Santa Fé. Um. Cruz Azul. 1-0. Acabou. E o Brasileirinho é o grande campeão dos Jogos da Cidade Regional Palhaelheiros 2018. Os jogadores do Cruz Azul do Chacra, Cocaia, estão recebendo a sua premiação. Agora está sendo feita a entrega da premiação para os jogadores do Brasileirinho. Gol. 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 Chegou a hora. Gol. 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 Estou aqui com Chuchu e Dentinho, jogadores do Cruz Azul. Explica para mim, o Cruz Azul perdeu o pênalti, perdeu o gol. Na verdade foi isso mesmo que aconteceu. Desde o início a gente estava pressionando o time dos caras. Temos oportunidade, tivemos oportunidade mais clara que a dos caras, mas infelizmente não conseguimos converter isso em gol. Tivemos um pênalti, mas o goleiro dos caras foi melhor nessa cobrança. Pra mim é assim, a gente continuou em cima dos caras, continuou buscando placar. Bom, Cruz Azul, sem palavras, jogamos o futebol que a gente sabe jogar, o time deu tudo em campo, deu o máximo. Teve oportunidade, felizmente, que não fizemos. O adversário foi lá, na bola, acertou um belo gol, entendeu? Um a zero que ganha isso, pô. Resultado. Quem faz, ganha. Entendeu? Tivemos diversas chances. Infelizmente, a bola não entrou. A bola pra frente, a gente segue com os azuis sempre. Vamos pra cima. Sem serve de lição pro próximo campeonato. Agora ele tá mais focado. Gustavo, como que é ir lá e fazer o gol do título, um golaço? Ah, emocionante, emocionante. Entrei no segundo tempo aí, o jogo tava difícil pros caras, os caras tava atacando bastante. Mas graças a Deus, só me mudou. O Dengue é monstro! Joga muito! O Dengue é monstro! O time é monstro! O time é monstro! Obrigado! É nóis, o brasileiro é o campeão. O salto, cachorro! É a bagada que as verduras. Bom, Mário, hoje você foi o grande nome do jogo, defendendo todas. Uma cobrança de penalidade. Posso dizer assim que você acordou num dia iluminado, Romário? Graças a Deus, Tio. Acordou num dia iluminado. Pude pegar um pente. Ajudando a minha equipe. Vou adotar um campeão maior. Obrigado, Tio. Obrigado, Romário. Jogador do Brasileirinho.